Pessoal, beleza? Bom dia! Canal Horta e a Vida na Roça trazendo pra vocês aqui hoje a feira de Arapiraca, a feira do bode, a feira do gado. A feira do gado pouco movimentada por conta da vacinação da Adeal, mas tudo vai se restabelecendo, tá certo? Alô nosso amigo Dinho, Cé Asa, um forte abraço ao Eli, também. Um forte abraço em Buquerão dos Pastoras, Vitória Lira, nosso amigo Nascimento, nosso amigo José Ueldo, um abraço José Ueldo e a todos os nossos inscritos no nosso canal. Um forte abraço a todos vocês e vamos dar uma olhadinha aqui nos preços dos animais, beleza? Olha aí pessoal, uns bodinhos aqui na moda, uma boa quantidade de bode aqui. Vamos perguntar ali o nosso amigo de quanto é o preço dos bodinhos, certo? Esse cabritinho. Fala Dona Izete, primeira. E esses cabritinho aqui a quanto Dona Izete? R$ 150,00, R$ 200,00 a partir de R$ 150,00, né? É. Muito bem. E as ovelhas aí, a partir de quanto? R$ 150,00, R$ 150,00. De todo preço tem, né? Que manda é o freguês. A mercadoria boa tem aqui, ó. E amanhã aí, Gassi, tem feira? Tem. Pronto, ó. Amanhã na cidade de Gassi, o nosso amigo Dona Izete vai levar um bom plantel pra lá, viu? Vamos lá conferir. Quem tem preço é ele. Preço e qualidade. Procura o Dona Izete no Gassi, aqui em Arapiraca. E você vai adquirir excelentes animais com preço joia. Ó aqui, ó. A mercadoriazinha aqui do nosso amigo. Fala, meu patrão. Primeira. E aí, ó. Está cobrando a quantas ovelhas paridas? R$ 50,00. Quanto? R$ 500,00. R$ 500,00. Duas ovelhas paridas aqui, ó. Joia. Uns animais bons. Primeira. Tá na medida, ó. Quem come é eles, né? Agora aqui é bom de boca. Animal sadio, né? É bom de boca. Aqui um carneirão azul daqui, ó. Bichão bom. É teu esse aqui? É não. É do rapaz. É do rapaz. Animal joia é teu, amigo? É. Quanto, chefe? Um animal desse? Mil. Mil? Ó aí. Agora aqui sim, ó. O cara quer montar um... Botar um produtor bom aí pra fazer raça. Ó o tamanho do bichão aí, ó. Joia. Muito bom. Muito bom. Carneiro excelente aqui. Porque ela vai fazer uma... Tá fazendo muda ainda. Tá fazendo muda ainda. Primeira muda. Fazendo primeira muda. Ó. Que coisa linda, rapaz. Muito bom o seu carneiro. Bom mesmo. Aqui na feira de Arapiraca, você quer comprar produtor bom, reprodutor bom? Também tem, hein? Reprodutor top de linha. Olha aí, pessoal. É uma raça que eu ainda não tinha visto nem falar. É mega massa, é isso? Mega massa. Mega massa. Muito bom o carneiro. E cresce, rapaz. O bicho tem uma estrutura... Olha a largura dele aqui, ó. Olha, pessoal. Olha a largura do garotão aqui, ó. E é isso aí, pessoal. Bastante criação. O preço tá bom. A partir de R$ 150,00 tem as cabritinhas de cabra. A partir de R$ 200,00, R$ 180,00, R$ 300,00. Todo preço tem mercadoria boa, uns animais sadios, bem alinhados. Quem quer bom vem pra cá. Feira de Arapiraca também tem mercadoria boa. Olha aqui, ó. Só coisa extra aqui, ó. Primeira, primeira aqui, do nosso amigo Dona Izete. Só criação extra. Olha aí, ó. As criações dopes aqui, tudo gordo. Tudo primeira, primeira. Carneirão aqui de ponta. Só não tem o preço que o rapaz comprou e separou aqui, ó. Pra levar. Aí a gente procurou o comprador e foi procurar um carro pra levar embora. Mas mercadoria boa, né. Só coisa boa aqui, coisa extra. É isso aí, ó. Na feira da Arapiraca tem, ó. Quem quiser ser reprodutor hoje, tem logo aqui. Tem dois, quatro, seis. Seis reprodutores na medida. Muito bom. E esse de ponta aqui é que é bonito, ó. Carneirão bonito de ponta. Olha. Ô bichão joia. Esse bichão aqui, quanto é? Esse aqui. É Dona Izete. Olha aí, ó. Reprodutor bom aqui, ó. Tá. Bodão bom aqui, ó. Primeira, primeira. Rapaz, olha aquela mercadoria joia aqui. Primeira, primeira. Olha aqui, ó. Um ângulo nubiano aqui, seiscentos e cinquenta. Né? Reprodutor e as cabras cobram na conta. Trêscentos e cinquenta. Tá, trêscentos e cinquenta. Só mercadoria extra aqui, ó. Mercadoria boa. É isso aí, pessoal. Na feira da Arapiraca tem coisa boa. Vem conferir. Aqui, esse currar aqui é do Vassal Big Dona Izete. Só mercadoria extra. Uns carneiros bons também aqui, ó. Muito boas criação. Só tá ruim pra dinheiro, né? É, só tá ruim pra dinheiro. Mas mercadoria tem, né, velho? Mercadoria tem muito. E boa. Olha aí, pessoal. Tamo aqui também na feira do gado. Uma vaquinha arrumada aqui. Paridinha. Pelbrada. Opa, e essa vaquinha? Quanto é? É mesmo? Pra perguntar, ó, Beronito, quanto é? Olha. Joia, joia, joia. É a vaquinha arrumada. Paridinha com bezerro em macho. Bem dobrada. Joia, vaca. Primeira mesmo. Aqui, R$ 7,8 cento essa vaca. 20 litros dia. Na espuma. Do Beronildo aqui no curral de Arapiraca. Tem também aqui uma bezerrada boa aqui. Carrotada boa aqui. Muito bom aqui os bezerros. Bezerro Neloro, joia. É maluqueiro não. Só mercadoria aí. Fega, chefe. Você tá bom. Primeiro, meu patrão. E o senhor tá cobrando a quanto hoje aqui, esse gado do senhor? Rapaz, esses bezerros estão cobrando aí a R$ 3,200. A R$ 3,200. Mas é muito bom esses bezerros do senhor. Bezerro mole. Acaba tá vendo aqui que a mercadoria é este. O curral de Arapiraca tem assim, ó. Os garrotas Neloro aqui no preço. Acaba vindo pra cá e escolher um, dois, três. Eu levo a boiada. É só chegar aqui e bater um papo mais o dono e se acertar no preço. Porque a mercadoria é boa. Boa mesmo, os garrotas. O peter é R$ 500,00. Tá saindo o preço de matar. Olha aí, pessoal. Que coisinha linda aqui. Que garrota e bom do nosso amigo aqui. Cobrando quanto é esse garrota, meu patrão? R$ 3,500. R$ 3,500. Agora é bom, bonito e manso. Do senhor João. Do senhor João. Olha aí, ó. E aí, meu jovem? Primeiro. E esse branquinho é do senhor ou do rapaz? Do senhor João. Pronto. E quanto é esse branquinho? Do senhor João. Do senhor João. Essa semana fica bem. Muito bom, garrota. A bezerrada boa. O galico, pra eu vender o senhor, ele fica com raiva. Olha, tá ali. Quanto é esse branquinho? Quanto é esse branquinho? Esse branquinho. Esse aí, R$ 2,800 pra vender. R$ 2,800. Agora é uma figa, não é não? É primeiro. Mercadoria é boa. Esse aqui são os teus? É nossa, é. E os teus, tá se cobrando a conta? R$ 2,800. R$ 2,500. R$ 2,700. Todo o preço tem. Todo o preço tem. O magra dele é esse aqui. Esse aqui quanto? R$ 2,700. R$ 2,700. Olha aí. O teu nome que eu me esqueço. Isso é R$ 2,700. O teu nome? O Benedito. O Benedito Barra aqui no Currado de Arapiraca. Tem mercadoria boa. Toda segunda-feira. Benedito da feira também. Feira Campo Grande. Campo Grande. Campo Grande de Arapiraca. Campo Grande de Arapiraca. Feira Grande. Feira Grande. Feira Grande tem feira ligada também? Seja feira. Seja feira. Seja feira. Vou lá bater um papo com os amigos de feira grande. Que a feira lá é primeira também. Olha aqui, ó. Garrota do zero agora. Bom. Mercadoria boa. Fala, meu amigo, vai. Tudo em ordem? Sim, beleza. E hoje? Cobrando a quanto? R$ 3,000. Os 3 por R$ 10,000. Agora vale a pena. Quem tiver um pastinho bom. A mercadoria boa é aqui, olha. Que coisa jóia. Rapaz, muito bom os teus garrotas. Só o que não tá bom, acaba, velho. O preço do fumo ali na feira, viu? E é. A reclamação tá grande. Fumo de real, de R$ 2,000, todo preço. E os cabas chorando. 15, 15, 18, 430. E a urea 260. Eu quero ver pra onde é o caba. Vai. O negócio é criar boi. E vim comprar aqui, olha aqui, ó. Que três garrotas lindas aqui, ó. Você emprega R$ 10,000 se você tiver um pastinho bom, meu amigo. A certeza aqui é estourar, né? Alô, Dinho, Dinho Seasa. Nosso amigo Jussaro. Um forte abraço. É o Genésio lá no Recife. Canal Nordestino de Tudo um Pouco. Criatório Alessandra Alcântara. Mundo do Aprendiz. Um forte abraço. Nossos vizinhos aqui de estado, certo? Vamos divulgando aqui a feira de Arapiraca. É isso aí, pessoal. Hoje a feira tem bastante criação. De todo preço tem. A partir de R$ 2.000, R$ 1.600, R$ 1.800, né? Bastante criação. As vaquinhas de leite também. Vaca de leite é de todo preço. A partir de R$ 5.000, R$ 6.000, até de R$ 7.000. Estão cobrando aqui na feira. Essa daqui. O rapaz está com ela aqui, mas não deu para saber nem o dono, nem o preço. Mas tem bastante... Um bocado de gado. Olha que bezerro em joia aqui, ó. Filho dessa vaca aqui. Vaca com sangue de giz, né? Meia raçada. Gado bom. Hoje tem um gadinho em joia. Só está devagar os preços, porque está geral assim. Feira de Arapiraca. Atenção, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe. Juntos somos mais fortes. Vamos divulgar a feira da nossa região, da nossa cultura. Feira do gado, feira do fumo, feira dos animais, do bode. Beleza. Valeu, pessoal. Forte abraço. Tamo junto. Canal Arte e a Vida na Roça. Vendo aí, pessoal. Mercadoria boa. Na feira de Arapiraca, tá aí.